A gente continuou falando sobre a Saeve Ambiental, mas agora o Disque Árvore. A autarquia oferece mudas gratuitas para você plantar aí na sua calçada. E se você está precisando de uma, atenção nessa reportagem. A Saeve Ambiental de Votuporanga realizou um pregão para a compra de 1.500 mudas de árvore para serem plantadas pelo projeto Disque Árvore. As mudas serão fornecidas por uma empresa de São José do Rio Preto e vão ficar à disposição durante todo o ano. O superintendente da autarquia, Antônio Alberto Casale, comenta que são fornecidas cerca de 50 mudas por mês, gratuitamente, para a população que solicita. Nós temos em torno de 20 espécies que são as opções, vamos dizer assim. Nós temos a pimenteira, nós temos a pata de vaca, nós temos o IP roxo, nós temos o mini IP branco. Então são 20 espécies, dos quais essa espécie nós ofertamos para aquele que vai utilizar do Disque Árvore, em torno de cinco ou seis. Eliana é comerciante, ela foi uma das beneficiadas do projeto. Em menos de uma semana, após a solicitação das mudas, as árvores já estavam sendo plantadas. Foi super rápido, assim, de uma disponibilidade, assim, de um atendimento bem bacana. E vieram, assim, plantaram, cortaram a calçada, plantaram a muda, nos deram três opções de muda, aí nós escolhemos, e deixaram, assim, tudo limpinho, tudo organizadinho, assim, eu fiquei muito agradecida pelo atendimento, assim, eu não esperava tanto. Votuporanga se destaca no projeto Município Verde Azul do Governo Estadual, e está entre os 15 com maior pontuação. Um dos requisitos para ter uma boa pontuação é a arborização. São 20 espécies fornecidas. A escolha da muda para ser plantada segue alguns critérios. Existe uma diferença entre o lado da residência onde tem a fiação e o lado da residência onde não tem fiação. Então, dependendo do lado, existem as espécies propriamente ditas. Para pedir uma muda de árvore é bem simples. Basta entrar em contato com a Saeve. Então, a pessoa liga para a Saeve Ambiental, a gente dá o endereço, obviamente, uma equipe vai lá, faz toda a quebra da calçada, se a calçada estiver cimentada, quebra-se a calçada, planta-se a árvore, estaca-se a árvore, pois remenda e deixa somente o quadrado da árvore, e daí para frente cabe ao cidadão cuidar dessa árvore. Então, não tem custo nenhum, é 100% gratuito, para que o morador de Votoporanga possa ter uma árvore em frente da sua casa. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a Saeve Ambiental para saber certinho ali o procedimento para fazer a aquisição da sua muda. O telefone da Saeve reforçando é o 3405-9195.